Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um marshmallow firme para cobertura de bolos tortas e que não derrete no calor. Nós vamos precisar de panela e batedeira. A minha batedeira é planetária, mas vocês podem fazer com a batedeira que vocês tiverem em casa. Aqui na panela eu vou colocar 250 gramas de açúcar. Estou usando o cristal, mas poderia ser o refinado. Vou acrescentar também 100 ml de água. Vou misturar e vou levar ao fogo até chegar naquele ponto de fio. Pode colocar em fogo médio e depois abaixa quando começar a ferver. Deixar nossa calda aqui quietinha. Agora, gente, que começou a ferver bem, vou abaixar um pouco o fogo. Isso dá uma mexida assim. Deixar essa calda reduzir um pouco. Vou mostrar a diferença para vocês do ponto. Ó, por enquanto ela tá gotejando aqui da colher, ó. Mais uma vez. Cai gotinhas. Não pode, esse ponto não é o correto. Quando for cair em ponto de fio, vai cair direto. E ainda não está. Então, vamos deixar ferver mais. Para não ficar aqui na lateral açucarada, é só pegar o pincel com água e fazer isso aqui. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês o ponto de fio. Ó, ela cai direto. Então, fica gotejando. Esse é o ponto certo. Vou desligar o fogo. É muito importante que o batedor e o bol da batedeira esteja livre de qualquer tipo de gordura. Eu vou colocar aqui 3 claras ou 100 gramas de claras em temperatura ambiente. E vou começar a bater até chegar ao ponto de neve. De clara em neve. E quando chegar no ponto de clara em neve, com a batedeira ligada, eu vou adicionar a nossa calda de açúcar quente. Aos poucos, ela também tem que entrar na clara em neve aos poucos para poder dar certo. E quando chegar no ponto de clara em neve, com a batedeira ligada, e a gente tem que entrar na clara em neve, com a batedeira ligada. Então, gente, quando chegar nesse ponto que faz um bololô aqui no meio e a vasilha da batedeira, você percebe que já tá mais fria. Aí entra o segredinho. Você pode acrescentar uma colher de sopa de tangue da sua preferência. Eu vou usar o de maracujá. Tangue, aqui. Mas pode... Pera ali, filho de limão. O de limão não vai dar cor nenhuma, né, no machamelo. Fica... Vai continuar... Ah, que desculpa. Obrigada. Vai continuar branco. Aí eu vou pegar o tangue, uma colher de sopa. Isso aqui vai deixar o nosso machamelo mais resistente e com mais... Um sabor a mais, né? Que maracujá. Gosto de tirar isso aqui primeiro, dar uma mexida. Fica uma cobertura bem firme. Vai ficar levemente amarelado. Então, gente, coloquei as minhas mãos aqui no bol. Tá frio. Merengue pronto. Olha como é que fica. Super firme. Se você quiser tingir, agora é o momento. Coloca o corante em gel que você quiser, a corante em pó. E tá pronto. Detalhe, delicioso. Olha só a textura dessa cobertura maravilhosa. Cheirinho de maracujá. Cheirinho de maracujá, sabor de maracujá. Muito bom. Então, é isso, gente. Ó, o rendimento. Excelente. Dependendo do tipo de decoração que você fizer, dá pra decorar um bolo de 25, 26 centímetros tranquilamente. Se for fazer trabalho com bico, aí você tem que analisar que tipo de decoração vai fazer. Mas, mesmo trabalhando com um bico, se for um bolo de 20 centímetros, dá pra você decorar tranquilamente. Então, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, compartilhe e se inscrevam no canal. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.